Meus amigos, mano, hoje eu vou pegar essa XJ6 do Renato, turbo escondida, rapaziada, mano, olha esses relóginhos, mano, olha essas coisas aí que vai lá pra cima, aí vai abaixando e vai fazendo... Mano, eu vejo, eu vejo, mano, no vídeo dele, mano, eu fico vendo isso no Coronado do Senhor, né, vai se lascar hoje, eu fico vendo o vídeo do Renato, mano, igual a 6z, o bagulho, what, 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 man, e eu quero fazer também, mano, o Renato, ele nunca gravou um vídeo deixando meus amigos andarem na XJ6 turbo dele, porque ele não gosta, mano, a moto dele acabou de sair do Paulinho Superbike, Tudo revisado, tudo com turbo novo, tudo com os bagulhos loucos, tudo revisadinho de novo, e hoje, rapaziada, eu vou pegar esse XJ6, mano, vou encontrar meu amigo Renato Garcia lá na fábrica abandonada, sem ele saber, nesse momento agora, ele está lá com o Thiago Reis, gravando com a Tiger, mano, ele não vai entender nada, eu vou chegar lá, Ô, Coronado, você, ó, você vai ir com o Minha Hornet, com responsabilidade, tá bom? Vai com responsa, Hornetão, o bagulho é louco, você vai ver que o bagulho é diferenciado, é diferente a tocada, mano, o bagulho, rapaziada, vai ser louco, então, mano, sem mais enrolação, partiu, moleque doido, porque a XJ6 turbo tá na minha mão, e o Renato vai morrer do coração, partiu, rapaziada, eu tô aqui com a XJ6 turbo do Renato, tá na porra, tá na porra, tá na porra, Renato do céu, tá na pega, ô, mano, eu juro, a Hornet ficou pra trás, olha isso aqui, tá na pega, mano, Renato do céu, ficou louca, Nossa! Nossa! Nossa senhora, Renato! Que louca! Nossa, velho! Mano, ficou sensacional, mano, ficou muito top, Paulinho Superbike, Renato, mano, parabéns pelo projeto, o bagulho ficou louco, mano, juro, juro, mano, o bagulho não tá normal, não, mano, juro, rapaziada, o bagulho tá diferente, cê é louco, mano, bombei a primeira dela, cê é louco! Parra pega! Parra pega! Mano, é a primeira vez, rapaziada, que eu tô andando de verdade, mano, cê é louco! Mano do céu! Mano, será que tá gravando isso aqui, meu Deus? Ô, meu Deus! Tá gravando isso aqui? Tá! Rapaziada do céu, tomara que o óleo esteja bom, tomara que a imagem esteja boa, porque, mano, que louco, mano, de verdade mesmo! Ah, pega, mano! Olha isso! Nossa, mano, o que ela faz, mano? What? What? Ó! Nossa, mano, que tesão, mano! Que tesão, mano! Que da hora, rapaziada! Nossa, mano, eu quero fazer na minha horse também! Ó! Tá, pega, mano! Que louco! Nossa, mano, é sensacional, mano! Sensacional, mano! De verdade mesmo, que moto incrível! Ficou muito bom, mano! Olha os reloginhos dela, rapaziada! Olha que louco, mano! Nossa, mano, ficou muito top, velho! De verdade mesmo! Mano, o Renato vai me matar, que eu tô com a moto dele! Cadê o Rondaitão? Vem, Rondaitão! Que louco, mano! Na moral mesmo, tá muito da hora! Tá bom! Tá, pega! Tá, pega, mano! Mano, o torque dela, rapaziada, tá muito insano! Mano, tá muito, muito! Vocês não estão entendendo o torque! Mano, é muito forte! De verdade mesmo! Mano, o Rondaitão chegou só agora, velho! Mano, que sensacional! Rapaziada, se você tá gostando desse vídeo, mano, eu peguei a XJ6 escondido, já vai deixando o like! Vamos chegar lá na fábrica abandonada e vamos ver a reação do Renato, mano! Vamos ver a reação dele! Qual que vai ser, mano! Porque eu peguei a XJ6, você tá maluco, mano! Sensacional, mano! Sensacional, de verdade, mano! Eu sou muito retardado, velho! Essa moto aqui, o Renato vai me matar, mano! Eu juro! Mano, ele vai entrar em desespero na hora que ele veio com essa moto! Cê é louco! Mano, não parti lá! Assim que eu chegar, eu vou voltar! Bora, Coronado! Bora! Rapaziada, chegamos! Mano, ele tá por aqui, velho! Cê tá maluco, mano! Renato vai me matar, velho! Vamos ver! Cê tá louco, mano! Renato! Renatinho! Olha eu chegando! Mano do céu, vai me matar! Olha ele ali! Renato, olha aqui que eu vou mandar! Olha isso aqui, Renato! Chama! Mano, ficou muito forte, velho! Mano, na moral, Renato do céu! Renato! Mano do céu! Ficou muito forte, Renato! Na moral, velho! Renato! Renato! Eu não vou te dar agora, não! Renato! Renato! Mano, que sensacional que ficou sua moto, mano! Na moral, velho! Mano, que bagulho louco, mano! Cê não sabe o que é isso! Mano, tá sujinho aqui, ó! Tá babando! Mano do céu, beado! Que moto sensacional! Eu quero! Mano, ô Thiago! Mano, você podia deixar eu dar uma volta, porque o Thiago ainda não quer deixar ninguém andar! Thiago do céu! O bagulho é sensacional, mano! Mano, o banco fechado! What? 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 Mano... Renato! Parabéns pelo projeto! Não, eu parabenizei você! Mano, eu te parabenizo! De verdade! Mano, de verdade! Eu te parabenizo! Eu não vou surtar nesse vídeo! Renato, eu te parabenizo! Mano, na moral, velho! Você foi louco de dar uma moto dessa pro Paulinho fazer um tour, mano! Ficou sensacional! Cês acertaram! A chave lá! Deixa a mão na minha mão! É mesmo! Mano! Eu deixei a Rorte pra trás, mano! O Paulinho vai ver o jeito que ele trocou em casa e vai ensinar! Por quê? Porque se essa moto tá aqui, quebra a embreagem também... Mano, eu juro! Eu fui na maciota! Na maciota! Eu fui na... Peraí, peraí, peraí! Garfão! Garfão! Hã? Opa! Nossa, o Jack... Não! Ah, amigado, você é muito louco, velho! Você podia ter pedido pela autorização! Não, mano! Mas é mais legal assim, mano! Eu cheguei aqui e já tá assim... Gostou? Mano, eu não entendi nada, minha dor! Eu não entendi nada! Mano, na moral... Ô, essa turbina! Pô, Jack tá aqui! Eu vou fazer o rastro, então! Das velas! Mano, faz! Tá dando pau em hornet, mano! É mesmo? Não, não é bem! Mas tem uma embreagem alta! Mano, mas tá dando pau em hornet, velho! Eu vou procurando... Mano, peraí! Rapaziada, na moral... Vai lá, vai lá, vai lá! Mano, você vai curtir! Deixa eu andar pra você ver, tia! Uma coisa assim! Mano, na moral, vai lá, tia! Renato, parabéns! Tá legal, né? Ficou nervoso! Mano, olha isso, mano! Nossa, mano! Ficou muito... Eu sei! Eu falei no meu vídeo! Eu falei no vídeo! Nossa! Olha isso aí, viado! Diego, do céu! Mano, do céu! O bagulho tá nervoso! Ela tá assim, ela perto do céu! Renato, do céu! Você só tá ruim com esses pneus percórdia, né? Ela tá dentro... Ela tá fazendo assim mesmo! Eu percebi! Diego, do céu! Ó, de nada! Não precisa puxar, não! Mano, ela sobe sozinha! Ô, Rê! Como foi a primeira vez que eu dirigi, mesmo? Na moral, na... Ela acertou! Na hora que eu... Mano, na hora que eu dirigi essa moto, eu tava com medo! Eu tava com medo de acelerar e ela subir... E... Tá ligado? O que você ainda tá lá? Você tem um barulho de carro, tem medo! O Jack foi assim... Renato, parabéns pelo projeto! De verdade, mano! Que bagulho louco! Parabéns! De verdade, mano! Nossa, que louco, mano! Ô, Tio, só pelo que você andou, gostou? Não, a moto é nervosa! Tipo assim... De nada por ter trazido ela... O primeiro projeto, né? Tava fumando, tipo assim... Tava forte! Mas não tava filé! Não tava filé agora, viado! Não tem um pinquinho! Não, é igual a moto original, só que com tudo! Mano, eu andei ela normal! Se você quiser andar assim, você anda! Se você quiser andar com um... Você anda também! Mano, tava nervosa! Mano, Renato e Paulinho Superbike... Uma pergunta que não quer calar! Esse projeto, se alguém quiser fazer, dá pra fazer? Já! Tem kit pronto já! Será que dá pra fazer na minha Hort? É, na Hort não tem ainda, né? Na XJ tem kit pronto! Eu tenho uma XJ também! Acho que eu quero fazer, mano! Dá pra fazer kit pronto! Nossa, imagina, Léo! Eu pensei só, mano! Todo mundo de XJ6 Turbo! Eu vou esperar o Renato acertar, mano! Mano, na moral, eu vou deixar... Eu vou deixar esse vídeo por aqui, rapaziada! Se você gostou, mano, pegando a XJ6 Turbo, mano, do Renato... Deixe muito seu like! Se inscreva no canal, se você não for inscrito! E Renato, de novo, mano... Parabéns, moleque! Valeu, falou! Fui! E Renato, de novo, cara... E aí